Eu vou te ensinar dois pratos em 20 minutos com carne moída E aí a gente vai fazer um hambúrguer vitaminado, temperadinho maravilhoso E vamos fazer também um rocambole recheado, tudo isso em 20 minutos, olha que maravilhoso Então ó, a gente vai usar a misteira pra fazer o hambúrguer e nós vamos fazer o rocambole na panela Uai Paulo, você é doida? Nós não vamos colocar na enfraia, no forno, não A gente vai fazer diferente de um jeito mais prático, mais rápido pra você Tá? E aí eu vou te explicar os detalhes Aí aqui ó, eu tenho alguns temperinhos que eu gosto de usar e eu vou falando tudo pra vocês Deixa eu só ver aqui ó, o YouTube tá ok YouTube não tá vendo a bancada, né? Deixa eu ver se eu consigo abaixar a câmera um pouquinho Aí Aí corta minha cabeça, né YouTube? Vocês preferem que corta minha cabeça ou que corta a bancada? Né? Porque não dá pra ter os dois Deixa eu ver se eu consigo arredar aqui Arredar não tem em outros lugares do... Do país não, né? É só mineiro que fala arredar, né? Deixa eu puxar aqui, agora vai dar Agora deu, hein? Então vamos lá gente Vamos começar aqui A gente vai fazer então um hambúrguer e um rocambole O hambúrguer pode ser um hambúrguer vitaminado por causa do tempero funcional Por causa dos ingredientes que você vai utilizar E aí fica a seu critério Você pode colocar ervas frescas, ervas desidratadas Pode colocar cenourinha ralada, beterraba ralada, espinafre batidinho Do jeito que você quiser, né? Que a gente gosta Eu já vou quebrar meu ovo aqui que eu tinha esquecido Deixa eu fechar ele aqui do jeito E aí ó, já tô com a carninha moída Aqui gente, eu já tô com o congelador abastecido, né? Então eu comprei aqui 800 gramas de carne moída Pra poder fazer essas duas preparações com carne moída E aí, pra esses 800 gramas de carne moída Aqui eu tô usando a 100 moído Tá bem magrinha, ó, deixa eu te mostrar Bem magrinha, ó, quase não tem gordura Tá vendo? Vai ficar salva a live? Não tem os ingredientes agora Não tem problema, vai ficar salva, tá? Aqui ó Pode fazer depois E aí ó, então a gente vai usar Deixa eu puxar esses temperinhos pra frente aqui A gente vai usar 800 gramas de carninha moída Um ovo Aí já vou abrir um buraquinho aqui na massa Um ovo Os temperinhos, você vai escolher o que você gosta de usar Tá? Hoje eu quero fazer com temperinho mais puxado pro alecrim Que a gente ama alecrim aqui em casa Então eu vou pegar, ó Duas colherzinhas de café Tá? Tô colocando duas colherzinhas de café de sal Tá? A colherzinha de café, gente Deixa eu mostrar pra vocês a diferença, ó Deixa eu pegar Essa aqui Essa aqui é de café Tá até com restinho de sal aqui no meio E essa aqui é de chá Então tem uma diferença bem grande entre uma e outra, tá? É a de café que eu tô usando Tá? Peguei duas colherzinhas de café de sal Tô usando aqui sal fino E vou colocar o que? Alecrim Aí aqui, ó É uma colherzinha De café também De alecrim desidratado Ó Uma colherzinha de café De alecrim desidratado E vou bater Com o filão Por quê? Pra não ficar tanto pedaço De alecrim Pra ele ficar mais esfareladinho Poderia ser alecrim? Ó, poderia Se você tiver alecrim em pó E na sua casa Pode usar, tá? Eu peguei esse pilão aqui Que ele é pequenininho É mais fácil Pra socar pouca quantidade Então, ó Eu coloquei o sal junto com alegria Porque o sal ajuda a macerar Né? Ou sal Ou açúcar Dependendo da preparação Que você estiver fazendo E você quiser macerar, né? Aí você coloca Junto pra ajudar Então aqui, ó Já tá no jeito Vou colocar aqui, ó Na nossa carninha Pronto E vou colocar Uma colher de sopa De pastinha de alho Que é a pastinha que eu faço também Pra intercalar Com o tempero funcional E aí você pode usar O tempero funcional Ou a pastinha de alho caseira Ou o tempero que você tem o costume de usar Desde que não seja industrializado, né gente? Porque tempero industrializado Faz mal pra gente Inflama nossas células E esse aqui Natural Faz só bem, né? Ajuda a acelerar o metabolismo É antioxidante É anti-inflamatório Então a gente gosta mais assim E aí, ó Coloquei isso Vou colocar Você pode usar Faria de rosca Faria de trigo Faria de Instagram Voltou no Instagram Por favor Colabore comigo hoje Né? O Instagram Anda meio Oscilando, né? Mas vamos que vamos Então você pode usar A faria da sua preferência Hoje eu escolhi usar O farelo de aveia Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó Meia xícara De farelo de aveia Se eu achar que precisa Eu coloco um pouco mais depois E aí vai a gosto Vai depender do tamanho Do seu ovo Da carne Que você tá utilizando Isso aí vai ser Na prática Ali na hora Tá bom? Então, ó É com a mão mesmo Tá? A mão de cozinheira Sempre limpinha, né? Pelo menos se espera Que seja Aí aqui, ó Você vem Espremendo tudo Misturando Incorporando Todos os sabores E aí aqui Você pode brincar Com os sabores Hoje eu quis dar Esse saborzinho De alecrim Mas eu ainda vou colocar Aqui, ó Um pouquinho de açafrão Só misturar um pouquinho Vou colocar um pouquinho De açafrão Eu tenho aqui, ó Fumaça líquida Se você tiver Pode usar Pode ser Ou fumaça líquida Ou em pó Que dá aquele saborzinho De churrasco Né? E aí fica a seu critério Eu vou colocar açafrão Porque onde eu tenho A oportunidade De colocar açafrão Eu coloco Né? O açafrão de verdade Né, gente? Porque ele é anti-inflamatório Maravilhoso E altera bem pouco O sabor Então eu gosto Muito de utilizar E aí você vem aqui, ó Vai rodando A bacia Ou o recipiente Que você estiver fazendo Né? Essa massinha De carne unida E vai incorporando tudo Vai amassando Eu faço assim Igual minha bisavó Fazia aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ela vai Ela ia espremen E puxando Espremen E puxando Sabe? Aqui eu não consigo Segurar embaixo Espremer e puxar, né? Aí eu vou rodando aqui, ó E vou espremen E puxando, ó Tá bom? Aqui pra mim Já tá na textura Ideal Pra não ficar Seco Quando você coloca Farinha demais Ou, né? Aveia demais Tem chance De ficar seco E aqui Eu quero dar Um saborzinho Diferente O que que eu vou colocar? Aqui, ó Gengelim Preto e branco Aqui eu já deixo misturado E eu vou colocar Na massa Né? Na carninha moída E aí fica a seu critério Se você quiser utilizar Utiliza Se você não quiser Não tem problema Vou tirar os temperinhos aqui Pra não ficar Na nossa frente E aí, ó Volto aqui amassando Aqui em casa Todo mundo adora Esse saborzinho oriental Né? Então eu já coloco Até porque Gergelim A sementinha de gergelim É excelente Pra quem não Consome leite Vou pegar aqui Que a gente não vai perder É... Ela é excelente Pra quem não consome leite Porque ela é riquíssima Em cálcio Tá? Então aqui em casa Eu sempre Que eu tenho a oportunidade Eu coloco Semência de gergelim Coloco no ovo mexido Coloco em várias preparações Então aqui, ó Tá pronto Olha a textura Vou te mostrar a textura Ó Não é uma massinha Muito mole Mas também não é Muito dura Por quê? Porque senão Vai ficar seca Na hora que você For preparar Aí aqui, ó Onde a gente vai fazer O hambúrguer? Na misteira Ai, Paula Eu tenho muita preguiça De sujar a misteira A toa Meu Deus A misteira não liga aqui Peraí Que isso aqui não liga Vamos ver se vai caber aqui Esqueci desse detalhe, gente Vamos pôr aqui, ó Vamos ver se tá Não dá Meu marido vai aparecer aqui Com um T Né? Enquanto isso Nós vamos fazer o rocambole Porque eu sou dessas Nada vai me parar Então olha só Eu vou pegar essa massa Vou montar os hambúrgueres E vou montar o rocambole Tá bom? Aí como que monta o rocambole? Deixa eu arredar aqui Vou só pedir o help Pro marido aqui Aí aqui, ó Eu gosto de abrir o rocambole Ou num plásticozinho desse Do rolinho de saquinho Ou no plástico filme Ou até no papel manteiga Mas se o seu rocambole For muito molhado Ou tiver muito grande O papel manteiga tem chance De rasgar Tá bom? Então aqui, ó A gente vai fazer o que? Vai colocar aqui A massinha Vamos abrindo com a mão mesmo Eu gosto de fazer assim Pra você que não tem um rolinho Saber que dá, tá? E aí você vai esticando a massinha aqui Pra fazer o seu rocambole Vai abrindo bem E vai espalhando a massinha Tá? A massinha que eu tô falando É a carne moída Temperadinha, né? Com ovo Com a aveia E aí você vem abrindo Vai puxando aqui Aqui, pronto Aqui pra mim já deu um tamanho legal Pra minha família Aí você aperta Pra igualar E recheia com o que você quiser Pode ser um rocambole De frango Recheado com uma massinha De ricota Com hortelã Fica maravilhoso Pode ser de frango Recheado só com catupiry Pode ser de carne Com catupiry Ou com queijo Pode ser com bacon Torradinho E cenourinha Hoje eu vou fazer só com cenourinha E eu cortei a cenoura Tipo espaguete Tá bom? Então ó Eu cortei a cenoura Com o espaguete E vou colocar Na hora que a gente fatia o rocambole Fica tão bonitinho E aí você coloca aqui Não precisa ser exatamente no meio não Tá? Mas pro início do rocambole E aí você vai organizando De um jeito que fique bonitinho Porque na hora que a gente cortar Fica um monte de quadradinho Assim Fica fofo Aí ó Vou puxando aqui Aqui ó Aí você vai organizando Pra ficar bonitinho Ó Pronto E aí Falando da aveia Aí você vem aqui ó Com Você vai empurrar o saquinho E não amassa Tá? Você vem com o saquinho E vem apertando o saquinho E esticando Você vai apertando E esticando Ó É praticamente um sushi Aí você vai enrolando Apertando E esticando Tá vendo? Aí ele já vai ficando E vai apertando Bem pra ele ficar bem firme Você vai acertando aqui dos lados Vai apertando aqui E ó Vai ajeitando Tá? Deixando ele bem justinho Aí aqui já foi Aqui Pronto Olha que lindo Vou pegar bem cuidado Pra ele não quebrar Vou pegar com o saquinho Olha que lindo Ó Tá vendo? Perfeitinho E aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui Na panela quente Vou deixar ela Abafar um pouquinho A gente vai colocar Na panela quente É interessante Açar Na airfryer Ou no forno É também Só que eu quero mostrar pra vocês Uma forma diferente De você ganhar tempo Se você não vai fazer Outra preparação Que vá ao forno Então talvez seja bobagem Você ligar o forno Esperar aquecer Ficar gastando tanto gás Porque no forno Esse rocambole Vai demorar uns 30 40 minutos Agora na panela Eu não vou gastar Mais do que 10 Né? Então fica a seu critério Você quer gastar 40 minutos de gás Ou 10 minutos? Né? Se você for fazer Outras preparações No forno Aí vale a pena Porque você vai ganhar tempo De repente fazer vários Rocamboles de uma vez Né? Fazer de frango De carne Não tem que fazer nada Mas Voltamos Então nesse caso A gente fazer na panela Vai ser mais rápido Porque enquanto O rocambole Vai ficando pronto A gente vai fazer O hambúrguer Deu um probleminha aqui Na tomada Mas enquanto Eu coloco o rocambole Que eu vou pegar ali Que acho que meu marido Não está ao vivo Não ouviu Meu desespero Né? Aí aqui ó Só o detalhe Como que você faz Aqui na ponta Você empurra O recheio E aperta Pra quê? Pra fechar O rocambole No caso da cenoura Não teria problema Mas se fosse Queijo Por exemplo E esparramar tudo Então eu gosto De fechar a pontinha Tá? Aí você aperta aqui Vai modelando a pontinha Aí aqui Mesma coisa Modela a pontinha Esse rocambole aqui Pra minha casa Dá pra duas refeições Então o que eu faço? Eu fatio E separo em duas porções Antes de congelar Já congelo ele fatiado E aí um dia Eu posso servir o rocambole Prontinho Do jeito que está No outro Eu posso fazer um molho De vinho Por exemplo E dar uma sofisticada Nele Um sabor Diferente Né? Então aqui Ó Aqui já está quente Eu vou colocar Um fiozinho De azeite Fiozinho mesmo Porque minha panela É antiaderente Né? Então eu não preciso Ficar colocando Muita gordura Aí eu venho Assim E aí Pra dar um saborzinho Diferente O que eu faço? Vou pingando Vinho Aqui eu não tinha Vinho tinto Tinha só o branco Carne vermelha Normalmente A gente usa o vinho tinto Mas não tem problema Que eu sempre falo Faz com o que você tem Na sua mão Com os ingredientes Que você tem Na sua geladeira Tá bom? Então eu vou pingar Um pouquinho de vinho Aqui Eu pinguei o vinho Exatamente Pra isso Pra liberar O sabor Pra liberar O sabor E dar esse vapor Porque esse vapor Vai ajudar Ao meu vacambol Não ficar seco E dar mais sabor Realçar o sabor dele Tá bom? Então eu já deixei aqui 50 ml de vinho Que é um cálice de vinho E 50 ml de água E eu vou alternando E vou pingando Um e outro ali Conforme eu for virando O meu vacambol Tá bom? Vou só pegar a tomada Aqui um segundo Alguém falou de fleche? Ah, nós somos dessas Olha aí Peguei logo duas Então vamos ver Qual que vai rolar aqui Essa aqui Pronto Aí tem um detalhe Gente A misteira Quem aí tem antipatia De ficar limpando misteira? Aquela sujeira Que agarra de pão De qualquer coisa Que você faz Eu sou dessas A gente gosta De praticidade Então é uma surpresa Pra você ver Como você não vai precisar Ficar limpando Sua misteira Toda vez Que você for utilizar Tá preparada? Tcharam Nós somos dessas Gente Nós somos da praticidade Nível master Né? Pega um papel alumínio Coloca E ó Maravilhoso Nós somos dessas Nós vivemos a praticidade Aí olha só A gente vai fazer o hambúrguer E aí se você quiser Dar um saborzinho Diferente Pro seu hambúrguer Você pode usar Eu tenho aqui ó Esse temperinho De barbecue Que é próprio Pra dar esse sabor Ele tem Fumaça líquida Ele tem Deixa eu ver O que ele tem Deixa eu ver aqui pra você Ele tem sal Pimenta do reino Alho Mostarda Tile Cebola Páprica Orégano Manjericão E a fumaça Então ele dá Um saborzinho De churrasco Esse aqui é da marca própria Agora eu tenho aqui também ó Fumaça líquida Que também dá o gosto De churrasco E tem o chimichurri E aí você vai escolher O que você quer usar Eu hoje vou querer A fumaça líquida Vou dar Três borrifadinhas aqui Porque aí fica com gosto De churrasco Ainda mais se a gente faz Na misteira Que já dá Esse saborzinho Mais de churrasco Então eu venho aqui Amasso novamente Ó Amasso mais um pouquinho E pronto Vou colocar um aqui E vou virar o rocambole ali Tá? Aí você pode fazer o hambúrguer No formato que você quiser Se tiver filho E quiser fazer de coraçãozinho Pode cortar Com cortador Pode fazer redondinho Aqui quando é pra refeição Eu gosto de fazer assim ó A mãozinha de oração ó Já fica no formato de um bifinho ó Então eu faço assim Tá? Aí coloco aqui Vou só virar aqui O nosso rocambole Aí eu viro aqui E coloco novamente Mais um pouquinho de vinho Vou colocar o resto do vinho Que o vinho demora mais pra evaporar o álcool E aí depois a gente vai pingando com água Tá? Aí aqui vamos terminar os outros hambúrgueres Ó Aí você vai fazendo no formatinho que você quiser Vai colocando aqui E ele ainda fica com a marquinha Da grelha Fica lindo Fica foco Aí E esse hambúrguer que eu faço na misteira Muitas vezes eu ainda faço com a armidiana dele Fica uma delícia E pra criança Às vezes as crianças gostam mais Do hambúrguer parmediana Do que filé A parmediana Então aqui ó Ele ainda tem Mais dois hambúrgueres Que é a medida da minha casa Como eu falei pra vocês Oitocentos gramas de carne moída Eu faço três refeições na minha família Olha só Porque aí eu vou fazer aqui Seis hambúrgueres Né? Que é a nossa medida por refeição E vou fazer ali um crocambole Que vai render duas porções Tá bom? Então ó Aqui eu sempre faço um mais caprichado Pro papai, né? Tá? Vai comer mais do que a gente Então ó Aqui já estão prontos Agora é só esperar Aqui Vou só passar uma aguinha na minha mão Vou pegar um pratinho Fechar os potinhos aqui Tem gente tentando chegar Você tá sentindo o cheiro, né? Não tá de pijão Então gente Tem coisa mais prática que isso Olha aqui Pena que não dá pra sentir o cheiro Mas acho que vocês viram a fumaça Aí pensa no cheiro Pensa no cheiro em bom Aí aqui ó O rocambole Eu já virei dos dois lados Agora eu vou segurar ele aqui um pouquinho Do terceiro lado Pra dar uma douradinha Vou virar do outro E já vou partir Maravilhoso Maravilhoso Só pingar uma aguinha Búrguer Vamos ver se o hambúrguer já tá Do jeito Ah, lembrando Tudo que a gente vai preparar Para congelar Você não pode fazer Por exemplo Se você gosta de um hambúrguer Bem passado Deixa ele um pouco menos passado Pra na hora que você aquecer E chegar no ponto que você gosta Como aqui a gente gosta Mais ao ponto Né? Ou menos passado Ah gente Eu vou deixar um pouquinho Ao passado Olha que lindeza, gente Ah não Será que vou queimar a mão? Deixa eu tentar mostrar aqui Talvez Eu vou tentar fazer isso Olha que lindeza E sem misteira suja Que é melhor, né? Então ó Já vou colocar aqui Ó No potinho Olha que coisa Mais prática, gente Aí a gente vem aqui Coloca Os hambúrgueres Enfileiradinho Deixa aqui Que a boca lá não Aí vamos colocar Os outros dois Olha aí Quantos minutos? Maravilhoso, né? Vou pegar um pote maior Ó Aqui ainda faltam esses outros dois, né? Mas olha que lindeza, gente E a fumacinha saindo Pensa no perfume Está bom demais Aí aqui ó Já vou desligar Tirando ela E já vou partir O rocambole também Tô quase quebrado O rocambole Espera aí Espera aí Quebrei Tem problema não Com o rocambole Fica de boa aí Aqui ó Deixa eu puxar pra cá Vocês estão vendo essa fumaça? Gente, você não tem noção do cheiro não Aí aqui ó O rocambole Prontinho O que é que eu vou fazer? Vou fatiar Pra já Deixar Congelado Porcionado Por quê? Porque facilita mais a minha vida Concorda? Eu já quero deixar tudo prontinho A gente queima a mão ao vivo Mas não tem problema não A gente quer mostrar Essa praticidade Olha só Vou mostrar aí pra vocês Tá? Tô só montando aqui No pote Aqui Ó Aqui tá prontinho também Já vou desligar Já vou até tirar aqui Pra não passar do ponto Que é aquilo que eu falei com vocês Né? Você precisa tirar Antes do ponto Que você tá acostumado Porque Senão na hora que você Descongelar e aquecer Vai ficar Bem passado demais E pode ficar seco Então pra não ficar seco Pra parecer que você acabou de fazer Aí você faz isso Deixa o mal passado E aí olha só Olha aqui O papel alumínio Todo grudado Aí você amassa E joga no lixo E sua misteira tá limpa Maravilhosa Esse é mais um segredinho Né? A gente gosta sim De coisa prática Prática de verdade Olha só Que lindeza Esse rocambole Vamos fatiar aqui E aí você vai fatiar De acordo Com a sua família Se vocês comem um rocambole Desse inteiro Por refeição Maravilhoso Coloca A quantidade Que vocês comem Aqui na minha casa Eu já sei a quantidade Que a gente come Então Eu separo as porções De acordo Com a minha família Tá? Na sua casa Você separa De acordo Com a sua família E aí ó Maravilhoso Olha só Bom demais Olha aqui Duas porções De rocambole E uma de hambúrguer Vou mostrar um de cada Pra você Olha aí Olha que coisa Mais linda Gente Prontinho Olha só Que top Ó Deixa eu pegar O rocambole Pra te mostrar Aqui ó Olha que lindo Que fica Tá dando pra ver Aí no youtube Maravilhoso Né? Com o recheio Que você quiser Do jeitinho Que você quiser É essa praticidade Que eu quero Aí na sua casa Eu já vivo isso As mulheres Que me acompanham Já vivem isso Mas eu quero Que você saiba Que você pode Viver isso Aí na sua casa Você pode fazer Essa transformação Sem precisar Cozinhar todo dia Lavar panela Todo dia Né? Aquele estresse De não saber O que comer Comendo todo dia Uma comida variada E nutritiva Eu vou sempre repetir Pra você A melhor forma De manter os nutrientes Dos alimentos É congelando Se você faz Uma comida E deixa na geladeira Ela tá perdendo Nutrientes O tempo inteiro Mas o congelamento Paralisa Toda a perda De nutrientes Então Mantenha os nutrientes E fica deliciosa Se você fizer No ponto certinho Do jeito que eu oriento Vai ficar Como se você Tivesse acabado De fazer Essa é a ideia Né? Esse é meu objetivo Pra você viver O que eu E milhares de mulheres Já vivemos Na nossa vida Tá bom? Então ó Espero que vocês tenham gostado Super beijo Pra vocês Façam e me contem Nos comentários O que vocês acharam Tá bom? Beijo Fim com Deus Tchau 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 Tchau